Vamo começar daquele jeito, vamo começar mais ou menos assim Vamo começar mais ou menos assim, vamo começar mais ou menos assim Vamo, vamo viriga de pirocada, concentrada, tudo se tralha, preto e lento Pensa rando com ódio, garota, na cabeça do meu boneco Pensa rando com ódio, garota, na cabeça do meu boneco Pensa rando com ódio, garota, na cabeça do meu boneco Toma pirocada, 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 topa Toma viriga de pirocada, cosmelada, tudo se tralha, preto e lento Pensa rando com ódio, garota, na cabeça do meu boneco Pensa rando com ódio, garota, na cabeça do meu boneco Plutocristo vem chamar elas que aspiram a bem Plutocristo vem chamar elas que aspiram a bem Pode morrer, é canha de pirocada, pra tu também Pode morrer, é canha de peru, pra tu também Pode morrer, é canha de peru, pra tu também Vamo começar daquele jeito, vamo começar mais ou menos assim Vamo começar mais ou menos assim Vamo, vamo viriga de pirocada, concentrada, tudo se tralha, preto e lento Pensa rando com ódio, garota, na cabeça do meu boneco Toma pirocada, 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 topa Toma viriga de pirocada, cosmelada, tudo se tralha, preto e lento Pensa rando com ódio, garota, na cabeça do meu boneco Plutocristo chama elas que aspiram a bem Plutocristo chama elas que aspiram a bem Pode morrer, é canha de pirocada, pra tu também Pode morrer, é canha de pirocada, pra tu também Pode morrer, é canha de pirocada, pra tu também